E aqui no estante da Upa Baby, conferindo a nova versão do carrinho Mino, que é o Mino 2, que é o carrinho compacto da marca, que está lindo e super funcional. Já pra vocês, bom. Esse aqui é o carrinho Mino, ele pode ser usado desde ele ser nascido, até 3, 4 anos, tranquilamente. É um carrinho de corte pequeno, compacto, tá? Algumas empresas, algumas companhias aéreas, permitem entrar dentro da aeronave e outras não. Então, por isso que a marca, vocês vão olhar por dentro da aeronave, o website, que não está falando que é um carrinho próprio pra dentro das aeronaves, mas a gente sabe, e acompanha aí a própria marca também que comentou, que alguns consumidores conseguem entrar dentro da aeronave, porque muda conforme a política de cada empresa, tá? Então, é um carrinho, pra quem busca um carrinho mais leve, funcional, de qualidade, né? Que vocês podem usar, desde o primeiro minuto, o Mino é uma boa escolha, uma boa opção. O carrinho? Tem as rodas menores, mas tem amortecedores nas rodas, pra andar no pênis regular. Tem a capota de sol, grande, o que mudou nessa versão, né? A capota de sol, ó, está super larga, toda respirável, waterproof, prova de água, e também de sol, tem a proteção solar. Atrás, tem um bolsinho, a gente pôs a nossa chave no celular. A barra dos pais, e agora vem com a barra frontal da criança, ambas com a cobertura de cor ecológico. Cinto de segurança, e você ajusta conforme a criança prece. A regulagem manual, aqui, olha, atrás tem a fita, que você deixa o acerto bem quietinho, ou você vai soltando conforme a necessidade da criança dormir. A cesta de baixo é boa, não é uma cesta grande, porque é um carrinho compacto, então não requer uma cesta grande. E também o apoio aqui das perninhas mudou nessa versão. Antes não tinha isso, então agora você pode colocar tanto a perninha para baixo, quanto a perninha aqui reto, para a criança dormir, né, tirar aquele coxinho mais gostoso. A cópula BB Conforto, a da própria marca, sob o assento, e a novidade que fiz aqui, olha, a mesma versão de uma outra cor, e ele acopla o bacinete da UFMEME. Isso é muito bacana, porque pelo bacinete você pode usar desde o recém-nascido, e depois a criança, mais ou menos com os quatro meses, você pode usar direto para o assento. Muito fácil, você acopla o bacinete, o fogo do assento, através dos adaptadores, compre os adaptadores e acopla o bacinete. E o bacinete da UFMEME é habilitado para a criança dormir uma noite toda, ele é todo respirável, tá? Você tem aqui toda essa proteção respirável, protege do sol, cobertura, colchãozinho, muito bom o bacinete. Então você acopla o bacinete aqui, sob o assento, deixa eu ver como é que é o bacinete, e aí você pode usar diretamente para o carrinho. Outra coisa bacana, tem um filhinho maior, e agora eu estou com um pequenininho, agora também você pode pôr o borde da UPA Baby no carrinho. E olha que interessante, esse borde é diferente de outras marcas que a gente conhece, porque ele fica ao lado, não fica central. Então a mamãe não fica assim longe para encurrar a criança. A mamãe ainda se transbra a mente no meio, e a criança até o borde, assim, assim, por ano, não. Então isso ajuda muito para quem tem dois filhos. Então o novo hino é uma graça, as cores são lindas, as cores soft, já está disponível com lenda aqui nos Estados Unidos. Vou deixar aqui embaixo, embaixo para vocês depois, o tamanho do carrinho e do borde. Outro acessório também para ser usado, inclusive o bolo, o bebêzinho, é a almofadinha, que tem agora o tamanho correto para o pino, que é menorzinho, que é o Snug, que a gente chama que é a almofadinha da UPA Baby, que pode ser usado com o reciclacido, e tem que ter a proteção da cabezinha, que é mais pior na lateral, e essa lateralzinha mais alta, é justamente para eu deixar o bebêzinho mais acolhido, melhor, mais aconchegante no carrinho, depois a gente está no fundo. E agora eu mostrei para vocês como ele é fácil de fechar, não me quer nenhum segredo. Bem aqui na barra dos pais, tem uma alavanquinha que você desliza o dedo, faz esse movimento, eu só vou fechar aqui a capota para vocês olharem, como ele fecha assim, fácil. Desliza aqui a barrinha, e me fechou. Viu? Super fácil, eu pecho minhas costas. E tem aqui a alcinha de pendurar no ombro, a gente pode levar isso para qualquer lugar. Lá você vai ficar pendurando o carrinho no ombro, e a gente só tira do floor, no carro, tira do carro, isso é um carrinho muito fácil. Para abrir, tem uma barrinha, tem uma trava de segurança, só abrir essa travinha, e a gente vai chegar a um caminho de novo. Amém.